A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Rose e hoje eu estou aqui para juntos aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos, é um prazer estar falando com vocês e eu espero que você e toda a sua família estejam bem, com saúde e com muita alegria. A lição de hoje é a de número 5 da revista Maternal com o tema Vamos Orar? E o tema de hoje é Quando eu oro, o Papai do Céu me sara. Ou seja, crianças, eu não sei como que vocês estão enfrentando essa situação toda, eu não sei o que está passando na família de vocês, com o papai e a mamãe de vocês, com os seus amiguinhos. Mas se você está enfrentando alguma dificuldade, algum problema, você pode ter certeza que levando a Deus a sua petição, a sua oração, o Papai do Céu ele vai ouvir, ele vai te atender. Portanto, eu te convido agora para que aí no seu lugar, aí na sua casa, você cruze as suas mãozinhas assim comigo, abaixe a sua cabeça e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, neste momento, eu te agradeço por cuidar de mim, da minha família e de todos os meus parentes. Que o Senhor abençoe a vida dos alunos que estão em casa assistindo esta aula, estão aprendendo mais da Tua Palavra, visita eles, abençoe a vida deles e de toda a família, Pai. E que o Senhor possa atender as necessidades e as petições deles, no nome de Jesus, amém. Eu creio que aí na sua casa você já se sente melhor, na verdade, porque a oração, gente, nos faz tão bem. Eu quero que você guarde no seu coração um versículo da Palavra do Senhor. Ele se encontra no livro de Salmos, número 103, verso 3, que nos diz assim, O Senhor cura todas as minhas doenças. Pode repetir comigo aí da sua casa? O Senhor cura todas as minhas doenças. Já que o Senhor cura as nossas doenças, as nossas enfermidades, eu te convido agora a aprender esse louvor que está na harpa cristã. Se você tiver um aí, pode ir lá correndo buscar a sua harpa para cantar comigo. A gente vai cantar apenas o refrão. Mas eu te espero. Tudo bem? Chegou? Beleza. O número 7 da harpa cristã, que tem por título Cristo cura sim. Vamos lá. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Pois é, crianças, o Senhor, Ele cura sim. Pois é, crianças, o Senhor, Ele cura qualquer enfermidade, qualquer mal. Então, você pode sim levar ao Senhor a sua dor, o que você está sentindo. Pode ser o que for, se está doendo em você, pode orar, falar com o Papai do Céu. Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Mas, tia, o que aconteceu comigo foi que eu caí de bicicleta, eu ralei o joelho, está doendo muito. Leve ao Senhor em oração, Ele vai abençoar e curar você. Ai, tia, mas é que eu fui levantar da cama, acabei machucando o dedão do pé. Leve ao Senhor em oração, Ele vai escutar você. Aquilo que te afringe, aquilo que dói em você, pode contar para o Papai do Céu que Ele vai te atender. Agora que eu sei que você sabe que Deus, Ele escuta a tua oração e vai te atender, que tal ouvirmos uma história da Bíblia? Você está com a sua Bíblia aí? Se você não tiver, pode ir lá buscar também, eu te espero, tá bom? Então, na Bíblia, criança, tem várias histórias muito legais. E agora que está todo mundo em casa, é muito importante tirar o momento para aprender da palavra do Senhor. E a nossa história de hoje, ela está registrada lá no livro de 2ª Reis. No capítulo 20, a história foi narrada nos versículos 1 até o versículo 7. Ele fala sobre o rei Ezequias. Ô tia, tinha rei na Bíblia? É lógico que tinha rei. Tem vários reis na Bíblia e é bem legal. Rei não é só história de conto de fadas, de príncipe, rei e rainha. Não, existiam reis lá no tempo que Jesus andou na terra. Antes dele, já existia rei. Pois é, e a história que vamos aprender hoje é sobre o Ezequias, o rei Ezequias. Imagina, crianças, um rei, ele tinha muitos afazeres, ele era uma pessoa muito ocupada. Ele tinha muitos trabalhos para dar conta, tinha um povo para governar, tinha um palácio para governar, para cuidar. Tinha muita coisa para colocar em ordem. Então, ele estava sempre muito ocupado. Jamais passou pela cabeça do rei Ezequias que ele pudesse ficar doente. Imagina, a correria que o rei estava. Vocês acham que ele ia pensar que um dia ia ficar doente? Não, ele nunca pensou que iria ficar doente alguma vez na vida. Enfim, acabou que ele ficou doente. Ele ficou muito doente, ficou de cama, muito enfermo. E ele não sabia mais o que fazer. Só que ele não imaginou que ele poderia ir. A Bíblia conta que Deus falou para o profeta Isaías ir lá na casa do rei Ezequias e dar um recado para ele. Você já imaginou se Deus mandar alguém, mandar um recado para você aí na sua casa? Pode acontecer, aconteceu com Ezequias. Pois é, o profeta Isaías foi lá na casa de Ezequias só para levar o recado. E o recado não era bom não. Crianças, nem sempre todas as notícias que chegam para a gente são boas, na verdade. Tem umas que são ruins, tem umas que são tristes, dolorosas. E foi isso que aconteceu com Ezequias. Foi lá o profeta Isaías falar para o Ezequias o seguinte. Arruma a tua casa, coloca as coisas em ordem, porque você morrerá, não viverá. Como assim? Deus falou para o rei Ezequias que ele iria morrer? Uhum, falou crianças. Deus disse a ele, foi dessa forma mesmo, que ele iria morrer. Que era para colocar tudo em ordem. Quando Isaías saiu da casa do Ezequias, você sabe o que o Ezequias fez? Ele não xingou a Deus, não. Ezequias foi um rei sábio. Ele fez o que? Foi recorrer a Deus. Ele se ajoelhou, crianças. Ele virou o rosto para a parede e começou a chorar, a orar, a clamar. Deus, para que Deus tivesse misericórdia da vida dele, para que ele não viesse perecer, para que ele não viesse a falecer. E sabe o que aconteceu? Vocês estão curiosos para saber o que aconteceu? Pois é, eu também. Vamos lá. Ezequias teve a oração do Ezequias, o Senhor viu lá do céu a oração do Ezequias. E no mesmo instante respondeu. O Isaías, que tinha ido lá na casa do Ezequias, só para dar o recado, teve que voltar. Ele voltou, porque Deus mandou que ele voltasse na casa do Ezequias novamente para falar para ele, só que ele não ia morrer. Olha que coisa incrível. E aí, Isaías falou, Deus mandou eu voltar aqui. Falou que ele ouviu a tua oração e respondeu. E que você não vai mais morrer. E que aos teus dias, ele acrescentou mais 15 anos. Olha que milagre. É um grande milagre, não é mesmo? Alguém que estava à beira da morte, agora poder viver mais 15 anos. Essa é uma história muito bonita. Porque a prova de que Deus, ele ouve as nossas orações, as nossas petições e responde, crianças. Vocês viram aqui que foi instantaneamente. Foi no mesmo momento que Ezequias orou e pediu a Deus, que Deus respondeu. Eu espero, crianças, que vocês, assim como Ezequias, possam ter a clareza, a mente aberta, de na hora da necessidade, da dificuldade, recorrer ao Senhor. E falar com o Papai do Céu, que você está passando por um momento difícil, que você precisa da ajuda dele. Que você precisa de um milagre. Deus atende. E que nós possamos ser gratos a Deus, quando ele atender a nossa oração, a nossa petição. Quando ele nos responder, quando ele fazer um milagre nas nossas vidas. Que nós possamos saber agradecer ao Senhor, por este feito. Crianças, agora que você sabe que Deus, ele ouve as nossas orações, ele atende a nossa petição. Eu quero te convidar a pensar aí, quais foram os desejos do coração que você queria que acontecesse essa semana e não aconteceu. Mas que também você não apresentou a Deus, mas que também você não apresentou a Deus. Qual foi, assim, você queria ser curado do machucado? Você queria que Deus curasse a sua vovó, o seu vovô, um titio, algum amiguinho? Qual foi o desejo do coração que você queria que acontecesse nessa semana e ainda não aconteceu? Então, escreva aí, pegue uma folha de caderno, pede ajuda para o papai, para a mamãe ou para a titia. Coloca no caderno os desejos do seu coração e faz uma oração, assim, com fé, a Deus, apresentando esses pedidos, esses desejos. Tá bom? Então, essa é a sua tarefa dessa semana. A ti espera que você realize. Curve a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus porque ele tem cuidado da gente. Agradecer a Deus por todas as vezes que ele responde as nossas orações. Em nome de Jesus, vamos lá? Curve as mãozinhas, abaixa a sua cabeça, fecha os olhinhos e vamos falar com o papai. Senhor Jesus, muito obrigada. O Senhor nos ensinou que está sempre pronto a ouvir e atender as nossas petições. Muito obrigada. Papai, abençoe a todas as criancinhas que estão orando conosco neste momento. Abençoe, ó Pai, a cada família. Abençoe aquelas vidas que estão necessitadas, estão enfermas, estão muito doentes. Tenha misericórdia deles. Que o Senhor possa curar, Pai, porque o Senhor é o dono da cura. Nós cremos que o Senhor vai responder nossas orações. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Eu quero muito agradecer a tua presença aqui. Se você ficou até o final, parabéns. Obrigada pela tua companhia. Que você possa continuar, sim, interessada pelos assuntos do reino dos céus. Que Deus abençoe a sua caminhada. E que Deus possa te dar sabedoria cada dia mais. E que você possa aprender mais e mais da palavra do Senhor. Um beijo no seu coração. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.